Oi gente, o primeiro Masba de Julho está começando. Sejam bem-vindos no programa de hoje. Para variar, vai ter muita diversão e muitas novidades. Que tal fazer um passeio por um mini zoológico aqui na região metropolitana e conhecer de pertinho vários animais bem inusitados? A gente te leva! E vem cá, você gosta de sapatos? Então que tal conhecer uma coleção de mais de 4 mil sapatinhos em miniaturas e muitas histórias envolvidas? Bacana, né? E tatuagem, é a tua praia? Hoje nós vamos te mostrar um tatuador que faz o maior sucesso com os jogadores de futebol e também com os cantores. Tá curioso? Então te acomoda porque o Masba está começando. Você reconhece esse som? Arara? Macaco? Parece uma coruja. Será? Sim, gente! São todos esses bichinhos e muito mais! Eles são fofos, inteligentes e cheios de amor pra dar. E estão todos reunidos aqui, no mini zool, em canoas. Vamos conhecer? Patrícia, primeiro me explica. Há quanto tempo existe esse mini zool? O zool existe já desde 2005. Ele foi criado justamente pra receber alguns animais que vinham de fiscalização, né? Eles tinham esse objetivo. E com o passar dos anos, a gente acabou se tornando uma referência em recebimento de animais que vêm da natureza, através da comunidade, machucados, feridos, filhotes. E a gente acaba trabalhando com a reabilitação desses animais, pra depois, posteriormente, se eles tiverem condições, retornar pra natureza. A gente chamou a atenção que aqui nós temos um coati, é isso? Isso! Ele vive aqui há muito tempo? Não, então, aqui a gente tem duas coatias, né? A Ruth e a Raquel. São irmãs? São irmãs de convivência só. Entendi. Uma é mais calminha e a outra é a mais acelerada. Diferente da novela, aqui elas se dão bem. E no total, são quantos animais que nós temos aqui? Mais de 100? Isso, nós temos hoje 114 animais do plantel do zoo. Agora, nós estamos diante das maiores corujas do Brasil, é isso? Da América Latina, hã? Da América Latina. Isso. Essa é a maior espécie em porte, é isso? Isso, em porte de coruja. São as jacurutus. E olha, gente, tá encarando. Eu confesso que antes eu fiquei olhando e parece que elas estavam empalhadas, acho que de tanto frio, ficaram durinhos, que nem a gente, estão encarangadas. Tá muito frio hoje. As vizinhas, não, vizinhos, né? Que são dois machos. Dá um sorrisão. Meu Deus, gente. O que que foi? Meu mamãe, tá de uma risada. Agora tá chupando o dedo, ó. Tá chupando o dedo, dá um sorriso, dá? Tira a boluja da boca. Ai, que lindo. Nossa. É o Elvis. Esse é o Elvis. É o Elvis, gente. Tem pose de estrela mesmo, né? Eu não tenho maturidade pra gravar com esses macaquinhos aqui, ó. Olha, e o Elvis faz carinhas aqui. Tá explicado por que que as crianças se apaixonam, né? Sim. Aí ele faz cara de boca, né? E vem cá, Patrícia. São quantas espécies diferentes de macacos? De macacos a gente tem aqui os pregos, né? Os macacos pregos. A gente tem os buzios ruivos. E na sala, depois de filhotes, que a gente tá pra fazer o recinto novo aqui, a gente tem os saguís também. Ô, Venâncio. Venâncio, eu sei que tu tá com frio, eu também, mas vem. Vem na hora da graça. Gente, chegou a hora da comida e eu tô aqui com o Daniel, que é veterinário no Minizô. Podemos invadir? Podemos entrar, vamos entrar, vamos olhar aqui. Oi, Marro, tudo bem? Agora a gente vai fazer a alimentação deles, então. É dela e do viado, isso? Dela e do viado, que é o Sebastião. Ô, Sebastião. É o termo. Daniel, me explica, como é que funciona essa questão da alimentação aqui no zoológico? Então, a alimentação, a gente tem uma equipe, né, entre veterinários, biólogos, que a gente, em conjunto, a gente estuda e vê o que é o melhor pra cada espécie, pra cada grupo se alimentar. Então, a gente tem aí uma tabela de alimentos que esses animais consomem na natureza e a gente tenta reproduzir em cativeiro a alimentação mais próxima possível do que esses animais têm acesso na natureza. Claro que nem sempre isso é possível, mas se a gente consegue pegar nos nutrientes adequados, os animais têm uma qualidade de vida bem legal. Sebastião. Que que foi? Tô te incomodando? Tô te incomodando, tu tá querendo comer? Tô te incomodando. Que gostoso, carinho. Gente, confesso pra vocês que fiquei apaixonada por esse viadinho. Olha que coisa mais querida. Parece o Bambi, né? E acabaram de me explicar que ele ainda vai crescer mais, porque ele ainda é bem jovenzinho e aí vai desenvolver também os chifres, porque ele é um macho. Olha que querido, que dócil. Agora nós estamos aqui vendo essas araras que esbanjam beleza, né? São lindas demais, coloridas. São araras brasileiras? São, são brasileiras. Ambas essas espécies, né? Tanto arara canindé quanto arara macau ou arara vermelha. São araras de ocorrência principalmente no bioma amazônico, elas ocorrem também no Paraná. Antigamente até existiam populações em Santa Catarina, mas que hoje em dia a gente não vê mais tanto, né? Devido da gradação do meio ambiente, do seu habitat natural. E agora a gente estava escutando, inclusive, elas gritarem. As araras fazem barulho, mas olha só, gente. É porque tá na hora da comida. Olha que coisa mais linda. Tá na hora da boia. Frutas da época do ano, dependendo da época, né? Oleuginosas, enfim. Gente, tão vendo aquele ali, ó? É o Larry. Ele é um jabutitinga. Ele nem sequer tirou a cabeça pra fora, porque convenhamos, né? Faz nove graus agora e ele é um senhor de 67 anos, mas que tá ali na metade da vida, dá pra se dizer assim, porque eles vivem tranquilamente até os cem anos. Só que eu acho que ele não gostou, que eu botei ele pra fora, sabe por quê? Ele quer pra me convidar pra ir na casa dele, porque eu fiquei sabendo que lá dentro o piso é aquecido. Gente, tão vendo essa lontra aqui? Essas lontras nascem também aqui no Rio Grande do Sul, esse tipo de espécie. E olha o que me explicaram. Que ela tem uma camada de gordura, que por isso que ela não sente tanto frio, e os pelos dela têm uma oleosidade que daí a água não absorve. Por isso que ela entra e sai da água com a maior facilidade. E aí, né, gente, vamos combinar. Mesmo com esse frio todo, ela não enforcou o banho, ó. Acabou lá de se afundar um pouquinho. E aí já fica a dica pra vocês que estão em casa, morrendo de frio. É sábado, né? Ela quer ver mulher. Ô, Londrinha. Gente, não, tava gravando. Gravando. Vamos combinar que mulher gosta de sapato, né? Talvez isso tenha começado lá na nossa infância, quando a gente assistia muitos desenhos, os filmes com as princesas, ou então dos contos de fadas como o da Cinderela, com seu sapatinho de cristal. É lindo, né? Então te prepara, porque a partir de agora nós vamos te mostrar uma coleção com mais de 4 mil sapatinhos bem diferentes. Tô simplesmente encantada. Vocês não têm ideia das preciosidades que tem aqui dentro desta sala, na casa da dona Neura, que coleciona esses sapatinhos. Dona Neura, me conta quando que essa história começou? E essa história começou há mais de 50 anos. Eu tô vendo que a senhora tem agora um espaço dedicado a eles. São vários armários onde a senhora foi colocando esses sapatinhos. Mas não são só sapatinhos, tem outros modelos, tipo, tem bota, tem sapato salto alto, sapato baixo, me conta um pouquinho mais. Tem sapatilhas, tênis, chinelos, coturnos e vários tipos, os tênis também e sapatinhos de vários, vários materiais. E tem peças extraordinárias, por exemplo... Olha essa plataforma! ...da Lady Gaga, veio dos Estados Unidos, ó, veio de Nova Iorque, essa maravilha. Da Lady Gaga, o sapato dela com os spikes maravilhosos aqui. E também nós temos uma coleçãozinha aqui... ...de Romero Brito. ...este aqui são extraordinários, meu Deus! E veja, este é chinelo de dedo. Só me conta uma coisa, como é que isso foi acontecendo? A partir do primeiro sapatinho, a senhora ganhou? Ganhei. A senhora foi comprando depois mais sapatinhos? As pessoas foram lidando os sapatinhos? Muito boa pergunta! Os primeiros eu fui comprando, fui adquirindo, que naquele período a gente encontrava que ainda tinha muito bibelô. Mais ou menos uns 30% vieram do Brick da Redenção. Olha que maravilha! Mais achados do Brick da Redenção. Do Brick da Redenção. E também eu procurava em feiras em São Paulo, no Rio de Janeiro, umas feiras muito bonitas. E eu conseguia muitas coisas. Eu tenho, na verdade... É a coleção dos signos. Dos signos. Eu tenho oito signos só. Esse aqui é o Ares, ó. Eu não consegui os 12. Que lindo! Mas aqui, esse aqui é o Ares e foi comprado lá na Foz do Iguaçu. A vida não me deu naturalmente. As mulheres sabem que a gente não conseguiu comprar o sapato vermelho, de sola vermelha, que é o sonho de toda mulher normal. É verdade! Eu não sonhei esse sapato. É o sonho. Ah, mas eu tenho ele, ó. Nem seja em miniatura. Nem que seja em miniatura, está aqui ele, ó. O sapato de sola vermelha. 2008, isso aqui é um vidrinho de perfume. É um perfumerinho, sabe? É um perfume no sapato. No sapatinho. Nós temos uma coleção muito especial. De botas. E destes sapatos aqui, ó. Que eles são... Todos eles são europeus. E então eles eram feitos como presentes das rainhas para uma outra rainha, para uma princesa. Esse significa o começo de tudo, é isso? O começo. Esse é a minha história. Com aquele estilo dos anos 40, com aquele estilo de corte e tudo mais. E ele é feito no Brasil, com uma cerâmica brasileira. E foi esse que eu contei, que eu tinha seis anos que eu ganhei. Esse foi o start inicial? Foi o inicial. Olha que sensacional. A dona Neura resolveu catalogar os 4 mil sapatinhos. Até porque, né, dona Neura? Para saber de onde vieram. A senhora lembra de tudo? Eu vou escrevendo à medida que eles chegam. A gente escreve na observação de onde vieram. Então, dá-lhe um pouco. Ela fica uma ficha bastante completa. Gente, vamos ver se esse catálogo da dona Neura funciona mesmo. Eu consigo encontrar o sapatinho. Só olhando a descrição. Espera aí. Vamos abrir aqui uma página. Aqui. Seguinte, sapato feminino, número 204AB. Escarpão baixa decorativo de porcelana. Perfeito, veio do Japão. Três rosas em azul, rosa e amarela com folhas verdes. Alunanana. Focanhar, só tinha lindado. Isso é lindíssimo. Vamos lá? Bora procurar. 204B. Olha só, funciona demais o catálogo da dona Neura. Pensa, eu encontrei. Olha que lindo. E vem cá, dona Neura. A senhora tem ideia de qual é o sapatinho mais caro dessa coleção? Ah, tem alguns e quando eu tinha minha família perto, eu não me contava, porque eu tinha medo que eles me levassem para a Pinel. Está ficando maluca? Está tão linda. Essa é a bota mais cara? No meu entender, é a bota mais cara. Ela seria mais de mil reais. Ela tem mais de 200 anos que a gente sabe, né? Isso aqui era de casas reais, porque nós, os pebleus, não tínhamos direito a ter essas coisas em casa. Alguns sapatos têm um formato bem inusitado, como esse aqui, que na verdade, gente, é uma caneca. Dona Neura me contou que ele veio lá de Guadalajara. O filho dela foi passear, estava num determinado local, viu essa caneca, ficou encantado e deu um jeitinho de achar uma igualzinha para trazer para a mãe dele. Guadalajara aí, dá para até brindar com ela. Cada vez que a gente abre um armário como esse, se depara com muita história. Por exemplo, esses sapatos aqui são representações de sapatos reais, que foram muito utilizados no dia a dia e que estão bem batidinhos, bem acabadinhos. E olha esse sapato aqui, gente. É uma réplica do sapatinho da Rainha Vitória, lá da Inglaterra, de quando ela era criança. Realmente conta toda uma história, até está faltando um botãozinho, ó, de tão usado que ele foi. Legal saber disso, né, curioso? E vem cá, desce aqui comigo, porque tem alguns sapatinhos também que são utilitários. Por exemplo, esse aqui é um porta-anéis e todos esses aqui do cantinho, que vocês podem ver, são também sapatinhos que servem como cofres. E aqui, Bruna, eu acrescento o menor sapatinho da coleção. Parece um grão de arroz. Ele é um tamanquinho holandês e se pegarmos a lupa, ele é todo pintado. E vem cá, Dona Neura, me diz uma coisa. O que a senhora sente hoje, olhando toda essa coleção e tantas histórias que a senhora tem aqui guardadas? Eu sinto muita felicidade e eu tenho um absoluto agradecimento contínuo a Deus por ter me dado tanta coisa linda. E aí, gosta de dar boas risadas? E será que você vai se dar bem no nosso quiz quesito de hoje? A temática é humor. Lembrando, eu vou falar verdades e umas mentirinhas no texto inicial. Bora testar os seus conhecimentos? O humor faz parte do nosso dia a dia, né? E isso não é de hoje. Um dos primeiros comediantes super famosos do país foi o Amácio Mazzaropi. E o personagem mais emblemático interpretado por ele era o gaúcho. Quem lembra? Mais ou menos na mesma época do Mazzaropi, a gente pôde conhecer a brilhante Dersi Gonçalves, que faleceu com 100 anos. Tem humor de norte a sul do país. Jair Cobb e Rafinha Bastos são gaúchos. Jair interpreta o guri de Uruguaiana. E uma curiosidade sobre o humorista Rafinha Bastos é que ele é de Novo Hamburgo. Você sabia? Ah, e claro, vamos falar também do Jorge da Borracharia da Praça é Nossa. No programa, ele tem uma filial que fica na cidade de São Paulo. E as atrações não param por aí. O Murilo Couto participa também da Praça é Nossa com o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega. Mas vem cá, você sabia que o Carlos Alberto nasceu no Paraná? E aí galera, eu sou o Maiquinho Pereira, ator, comediante. Tô aqui hoje participando do quiz quesito, na cara e na coragem mesmo. Até porque eu sou bem difícil de acertar as coisas na pressão, assim. Vamos lá. Onde nasceu Carlos Alberto de Nóbrega? São Paulo. Em qual cidade fica a filial do Jorge da Borracharia na Praça é Nossa? Osasco. Através de qual personagem o ator e comediante Amácio Mazaropi ficou conhecido? Esqueci o nome do personagem agora, assisti todos os filmes. Tá, pula. Vamos lá. Quantos anos viveu Dersi Gonçalves? 98. De qual programa o comediante de stand-up Murilo Couto participa? De Noite. Qual a cidade natal do humorista Rafinha Bastos? Porto Alegre. Qual o nome do artista que interpreta o guri de Uruguaiana? Jacobi. Onde nasceu Carlos Alberto de Nóbrega? Eu errei, daí volta, é isso? Qual cidade? Meu Deus do céu, eu sei que eu acho que é São Paulo, mas eu não sei a cidade de São Paulo. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Juliano Coração, eu sou comediante e músico, mas a música não deu certo ainda, então eu tô focando mais na comédia por enquanto. E agora eu vou participar aqui do Quiz Quizito Torçam Por Mim. E um abraço aí pro... Eu não tenho nenhum amigo. Vamos nós, né? Onde nasceu Carlos Alberto de Nóbrega? Tiracicaba. Em qual cidade fica a filial do Jorge da Borracharia na Praça É Nossa? Sapucaia. Através de qual personagem o ator e comediante Amácio Mazzaropi ficou conhecido? Mazzaropi. Quantos anos viveu Dersi Gonçalves? 180. De qual programa o comediante de stand-up Murilo Couto participa? Eliana. Qual a cidade natal do humorista Rafinha Bastos? Porto Alegre. Qual o nome do artista que interpreta o guri de Uruguaiana? Jair Cobb. Onde nasceu Carlos Alberto de Nóbrega? Eu não sei. Passa. Em qual cidade fica a filial do Jorge da Borracharia na Praça É Nossa? Olá, galera. Eu sou o Eric Clapton. Quer dizer, na real eu sou um dos Eric Clapton. Tem um outro inglês aí, guitarrista. Mas meus advogados já estão entrando em contato com ele. E eu tô aqui pra participar do Quiz Quizito. E eu conto com a tua torcida, hein? Eu tô sentindo a vibração daí. Manda mais, manda mais. Onde nasceu Carlos Alberto de Nóbrega? Na praça... Uma praça... Não. Em São Paulo. São Paulo. Em qual cidade fica a filial do Jorge da Borracharia na Praça É Nossa? Uberaba. Sorocaba. Não. Através de qual personagem o ator e comediante Amácio Mazaropi ficou conhecido? Se não tivesse falado o nome dele, eu lembrava. Próxima. Quantos anos viveu Darcy Gonçalves? Mil. Não. Noventa. Noventinha. Noventa e seis. Noventa e dois. Noventa e oito. Noventa e nove. Cem. Cento e dois. De qual programa o comediante de stand-up Murilo Couto participa? De Noite do SBT. Tá na hora de ver se a gente mandou bem. Antes eu falei que o personagem mais emblemático interpretado pelo Mazaropi era o Gaúcho. Mas nada disso, né, gente? Foi o Caipira. E agora a grande Darcy Gonçalves viveu 101 anos e não cem. Viveu bem, hein? E sobre o humor do sul do Brasil, quem interpreta o guri de Uruguaiana é, sim, o Jair Cobb. Mas a cidade natal do humorista Rafinha Bastos é Porto Alegre e não Novo Hamburgo. Foi por pouco, né? Pertinho, vizinhança. E atenção, a cidade em que fica a borracharia do nosso querido Jorge da Borracharia na Praça é Nossa, não é São Paulo, não. É Osasco. E o programa que o Murilo Couto participa, na verdade, é o De Noite. Ah, e sobre o estado em que o Carlos Alberto de Nóbrega nasceu, a resposta certa é Rio de Janeiro e não Paraná. E aí, como é que vocês foram? Caíram nas pegadinhas ou acertaram tudo? Alguém tá nessa vida pra perder tempo? Nem eu, nem você, não é mesmo? Então se liga nessa. A Universidade La Salle tem benefícios incríveis pra você começar já, agora. Pra que esperar mais seis meses? São até 60% de desconto em todo o curso. Olha só, você já sabe o curso. Sabe que a Universidade La Salle é mais conectada, que você pratica a sua profissão desde o primeiro semestre. Tem mais. Você conta com o equilíbrio perfeito entre a prática presencial e a conexão digital. E o mercado de trabalho tá te esperando. Corre! E os dez primeiros que se matricularem e disserem que viram a dica no Masbá, ganham essa mochila. É! Avisa que viram aqui no Masbá e tá na mão. Vestibular online é Universidade La Salle. Aqui o futuro chega antes. E agora, notícia boa para os fãs de Vingadores. Conta aí pra gente, Ravena! Oi, Bruna. Tudo bem? Hoje eu tenho algumas novidades do mundo dos games pra te contar. Se você é fã dos Vingadores, provavelmente conhece o irmão do Thor e Deus da Trapaça, Loki. O personagem estreou recentemente em sua própria série no Disney+, que já está dando o que falar. E num timing perfeito, ele aterrizou essa semana em Fortnite. O Battle Royale vem adicionando personagens de outros jogos e filmes da cultura pop e até pessoas do mundo real, como foi o caso de Neymar. Loki é o personagem disponibilizado para os membros do clube Fortnite para julho. Isso quer dizer que os jogadores assinantes do clube terão acesso à skin do vilão de graça. E quem virou notícia também foi o cantor Chororó, que mostrou que sabe consertar brinquedos no Instagram. O cantor revela que já havia consertado um boneco do Sonic e diz que faria o mesmo em um novo vídeo com o boneco Link, do jogo Zelda Breath of the Wild. Os dois brinquedos são de Theo, neto do cantor e filho de Sandy e Lucas Lima. No fim do vídeo, Chororó ainda brinca dizendo mais um feito do vovô Gepetto, em referência ao fabricante de brinquedos da fábula Pinocchio. Dá só uma olhada. É isso aí, mais um feito do vovô Gepetto. Valeu. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, estou toda terça e quinta nas redes sociais do SBT Games com o PicPlay. E até a próxima. Tá curtindo? Então não sai daí, porque depois do intervalo tem mais Masba e eu te espero. Hoje eu também trouxe um convidado especial pra você tatuar, que talvez tu até já conheça. Vamos ver? Bora lá. Posso chamar meu convidado? Venha. Preparado pra fazer uma tatuagem agora aqui pro Masba? Vamos lá. Vamos pra cima. Pera aí que eu vou chamar o meu convidado. Dorme, bebe, acorda pra beber. E a culpa é você. Alô, alô galera do SBT. Aqui é o Lucas. Gente, aqui é o Felipe. E a gente tem aqui uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual é o ponto mais alto localizado no Rio Grande do Sul? E aí galera, já pensaram? Acho que já deu tempo. Já deu tempo. Fala aí Felipe, qual é? A resposta certa é... Alternativa C. Pico do Monte Negro, Lucas. Aê, valeu gente. Até a próxima. Até. Amor, e olha só, não posso falar contigo agora. Eu vou começar a gravação. Mas já deixa tudo separadinho. Depois falamos, tá bom? Beijo. Ai gente, é tão bom ter contatinho, né? Desses que cuidam da gente, que se preocupam com o nosso bem-estar e ainda descolam exatamente aquilo que a gente precisa. E contatinho bom, mas bom de verdade, é contatinho Boti. Então vem com o Boticário, que a Boti Promo está de volta com mais de 500 produtos, com até 50% de desconto. Isso mesmo. Olha só, tem Nativa Spa Creme Desodorante para Mãos Baunilha de Madagascar de R$ 39,90 por R$ 19,90. No inverno a gente tem que manter a nossa pele sempre bem hidratada, né? E ainda mais com esse cheirinho maravilhoso. E quem não curte aquele olhar marcante e super volumoso, né? A máscara Volume Extremo Make B está de R$ 69,90 por R$ 48,90. E para ficar cheirosa para você e para os contatinhos também, né? Florata Lamori Desodorante Colônia de R$ 114,90 por R$ 79,90. Tem desconto na perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. E para aproveitar tudo isso, é só chamar os contatinhos do Boti. Pode ser pelo WhatsApp 0800 744 0010, que você recebe tudo direto na sua casa. Também pode chamar uma revendedora do Boti ou ir na loja mais próxima de você. Boti Promo é o Boticário. Futebol, música e tatuagem. Será que essas três coisas misturadas dão certo? Ô, se dão! É sucesso garantido e a gente te explica a partir de agora o que é. Nós viemos bater um papo e desafiar um tatuador que faz o maior sucesso. E também é muito conhecido no mundo dos jogadores de futebol. Estou aqui o JP, que é de Bento Gonçalves. E hoje deu uma paradinha especial em Porto Alegre, né? Isso aí. Viemos aí para tatuar. Olha só, o JP, para vocês entenderem, percorre o Brasil inteiro tatuando muita gente famosa. Conta um pouquinho para nós quando começou tudo isso. Cara, mais ou menos em 2014 eu tatuei um primeiro jogador de futsal. E através dele eu comecei a conhecer outros jogadores de futsal. Que foi criando meio que uma bola de neve. Fui sendo conhecido, fui viajando, tatuando esses caras, até chegar nos jogadores de campo. E tu já trabalhava com tatuagem antes disso? São quantos anos já como tatuador? Desde 2014. Foi logo de início eu já consegui pegar esse pessoal. Hoje o teu estilo é mais o realista. Conta para a gente dessas técnicas que tu utiliza mais. A minha técnica mais utilizada seria o Portrait. Seria o realismo de retratos de pessoas, animais, qualquer replicação de foto, qualquer foto. Cita aí algumas das personalidades do futebol, por exemplo, que a gente sabe que tem uma listinha aí que tu já tatuou. Cara, eu tatuei o Léo Ortiz, inclusive foi convocado agora para a seleção. Neilton, o Zeca, que foi campeão olímpico, o Thiago Galhardo. Cara, no internacional uma galera já foi tatuada. E acredito que esses são os caras mais... Marcantes aí. Mais marcantes pela afinidade que eu criei com eles. Então é o seguinte, hoje eu também trouxe um convidado especial para você tatuar. Que talvez tu até já conheça. Vamos ver? Bora lá. Posso chamar meu convidado? Venha. Preparado para fazer uma tatuagem agora aqui em Trumas Bar? Vamos lá. Vamos pra cima. Pera aí que eu vou chamar meu convidado. Eu me declaro em você rir. Me puxa o cabelo e fala um palavrão. E diz que já é hora. Que eu tenho que ir embora. E a gente pode se dar bem. Já estamos chegando aqui no nosso ponto de encontro. Nosso entrevistado tá vindo. O JP já está aqui nesse lugar. Esse lugar, gente, que é uma barbearia aqui da capital. Onde muitos atletas e também cantores vêm para dar aquele trato no visual. Mas hoje é aqui que vai rolar uma tatuagem bem especial. Guilherme Grings está aqui comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho, claro, de música. Até porque não tem como não, né? Pocina. Mas também de futebol e de tatuagem. É verdade que esse mundo todo faz parte do teu dia a dia, da tua rotina também, Gui? Esse mundo tá muito interligado. A música, o futebol, os amigos que eu fiz no futebol, através da música também. E tem um cara aí, grande tatuador, que tá junto com a gente também, que faz parte desse ciclo de amigos aí. Inclusive, vem cá. Tu tem alguma tatuagem já? Tenho. Quantas? Tem noção ainda? Nossa, não. Ou já perdeu as quantas? Sete. Sete tatuagens. Sete tatuagens? Sete. Tem como adiantar pra nós, então, que tatuagem vai ser essa que você pensou pra hoje? Vamos tatuar uma frase importantíssima pra mim, que eu carrego sempre. Por onde a música me levar? Por onde a música te levar? Então, antes de tatuar, vamos cantar? Vamos cantar. Pega o violão aí, Guilherme, a gente quer te ouvir. O que eu faço com esse beijo, com sua boca, esse desejo, que me invade toda vez que eu te vejo? Foi uma vez, mas quando ouvi, já me envolvi, logo estava na sua cama, depois das três. A gente nem parou pra tomar água, a gente nem notou que o tempo voava. Se é amor, se é pele, é tesão, ainda não sei. Mas se eu tô louco pra fazer mais uma vez, vai. Vem, Cag, você já fez algumas tatuagens com o JP? Tem como mostrar alguma aí pra gente? Ih, ó, essa daqui eu fiz com ele, ó. Essa aqui do braço? Essa mesmo. Entrego, confio, aceito e agradeço. Olha que coisa mais linda. E agora tá rolando outra. Tá pronta, JP? Tá prontinha. Saiu do forno agora aqui o desenho. Já tiramos o stencil aí, agora é só meter na pele e dar sequência. Uma tatuagem exclusiva, na verdade. Exclusiva. E a partir de agora começa a tatuagem, vou deixar vocês bem à vontade, tá, guris? Mas daqui a pouquinho eu volto pra saber como é que vai ficar. Olha, eu vim dar uma espiadinha, mas pelo que eu tô vendo, o JP tá quase? Tá quase, tá quase, tá na finaleira aqui já. Já na finaleira, não deu nem meia hora. É tão rapidinho assim. Ah, essas tatuas mais linhas, escritas, são mais rápidas. É mais tranquilo. E o traço bem fininho, né? Isso aí, como é masculina, a gente chega num meio termo entre fino, não grosso e nem fino, pra não deixar ela muito delicada e também não muito grosseira. Tá pronto, não acredito. Tá prontinho aqui, ó. E aí, Guilherme, o que que achou? Ah, sou suspeito de falar, né? Admiro muito o trabalho desse cara. Até a gente vinha conversando pra tatuar mais e tá aí o resultado, ó. Tá linda, né? Por onde a música me levar, é isso? Isso aí, coração e a música me levar juntos. Batendo juntos. É. Então, arrasou. 100%. Pronto pra próxima já? Pronto já, vamos marcar já, né? Então é isso, JP. Muito obrigada também pela tua participação, já sabe. Em breve ele vai voltar, batendo a tua porta pra mais tatuagens, é isso? Com certeza, a gente tem um projeto aqui pra subir aqui essa tatuagem. Fecha um abraço. Olha aí, faz uma, duas, eu quero nunca mais parar. É o bicho. Adorei. Obrigado, meu amigo. Tira a sua roupa, espera aí, é margada e eu tô chegando, usa meu moletom pra te cobrir, e deixa nele cheiro do seu corpo. Gente, vocês já sabem, de segunda a sexta-feira, rola muita informação a partir das 11h30 da manhã, aqui na telinha do SBT, com o André Rar. Oi, André. Masbá, que alegria estar aqui contigo, Bruna. Olha só, quem tá assistindo o Masbá, não pode perder o SBT Rio Grande dessa segunda-feira. Nós vamos mostrar a tecnologia a serviço do crime. Os bandidos usam câmeras de segurança, bloqueiam sinal de celulares, estão munidos até mesmo com drones. Objetivo, fazer novas vítimas, monitorar rivais e tentar escapar dos olhos das autoridades. E como que a polícia tem descoberto as artimanhas? Eu conto a partir das 11h30 desta segunda, não vai perder. Até lá, tchau, tchau. Ai, gente, que pena que acabou mesmo, né? Mas faz o seguinte, ainda tem mais material exclusivo pra vocês, arroba Masbá Oficial. Aproveita e vai nessa foto aqui e me conta qual é o teu bichinho de estimação preferido. Aproveite o teu fim de semana, te cuida e sábado que vem tem mais. Beijos, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aproveita e Legendas Pedro Negri